Música Salve molecotis, beleza? Aqui é o Dresden, estamos aqui para mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu vim dar um avisinho pra vocês, mano, que hoje tem uma coisa sensacional, véi Hoje, agora, ao vivo na Steam Crash, bem agora, agora onde tá saindo, essa hora que tá saindo esse vídeo O primeiro link da descrição está rolando a live da Steam Crash, o que tá rolando nessa live da Steam Crash? Mano, hoje tem vida de jovem lá, hoje eu vou mostrar uns spoilerzinhos e muita coisa lá pra vocês Sobre o próximo episódio que é o confronto contra o Josh, então se você tá ansioso, eu vou deixar pra vocês aqui um spoilerzinho Do que vocês estão perdendo lá, se vocês não forem pra Steam Crash, dá uma olhada do que vai ter hoje de spoiler lá, mano, ó Viram aí, véi? Não tem como perder essa live, então, mano, se liga Infelizmente o episódio não vai conseguir sair amanhã, mano, porque eu tô enrolado demais com esse episódio Porque o negócio, eu tô fazendo o fino do fino, mano Tô fazendo uma super edição pra esse episódio, pra ser um dos melhores episódios, mano Então, véi, quando sair eu quero força total Mas, enquanto isso, eu quero que vocês vão lá acompanhar a live na Steam Crash Que agora a gente tá de volta, tô com, melhorei um pouco o meu PC pra poder fazer as lives E, mano, agora pode ser que não trave tanto a live, se você não gosta de ver live na Steam Crash A live talvez não vai travar tanto, beleza? É... E, mano, quem sabe a gente não joga um Free Fire depois E, mano, vai ser muito da hora, a gente vai gravar Vida de Jovem E a cada 10 mil likes, se eu não me engano, a cada 10 mil likes que tem lá na Steam Crash Coisa que é muito fácil, tá? Na Steam Crash é diferente do YouTube, dá pra você dar quantos likes você quiser Vai ter spoiler de Vida de Jovem, mano Vai ter um spoiler que eu vou soltar sobre os episódios, tá ligado? Então, mano, bora lá pro Steam Crash que o bagulho tá show Então é isso, rapaziada, eu conto com a presença de todos vocês lá, moleque O Galeão tá esperando vocês, vai gravar eu, vai gravar os moleques Vai ter episódio especial pro segundo canal E, mano, quem tiver lá vai ganhar salves E quem ficar no final da live, talvez eu dê um cargo especial lá no meu Discord E, mano, vai rolar muita coisa hoje na Steam Crash Então, mano, eu espero que vocês colem lá Porque eu espero a presença de todos vocês lá daquele jeito pesado pra nós Da drift de Eclipse, de GTR, daquele jeito e é nóis, moleque Vamos que vamos Spoilerzinho e gravando o episódio contra o Josh hoje ao vivo, beleza? Tô esperando todos vocês É nóis e pro e breaches e knights e aduadoado Quem não for pra live de lá é viado Valeu, falou e fui pra live, moleque Primeiro link na descrição, rapaziada, valeu, falou e fui, mano Fui!